Fala galera, 5 horas da manhã, estamos aqui de novo para mais uma jornada, agora dessa vez na Croácia, para o Summer Central Days. Vai ser de novo 3 dias de festa, aula, doação, bagunça, tudo que tem direito no festival, né? Então a gente mal chegou da Rússia, já ficamos aqui 2 dias, ensaiamos, tentamos descansar o que foi possível, né? E vamos partir agora para a Croácia. Então agora a nossa jornada vai ser em Rovni, eu acho que se fala, não sei muito bem, vou confirmar depois, beleza? Vamos lá! Oi galera, a gente já está aqui na Croácia, a gente está esperando o nosso último voo, nossa última conexão. A gente já está super cansado e a gente já vai chegar lá dando aula. Então assim, a gente chega bem pertinho do horário da aula mesmo e hoje vai ser só trabalho. A gente saiu de casa 4h50 da manhã, é isso aí, agora já são aqui na Croácia quase 2 horas da tarde. Isso que a gente voltou o relógio uma hora. Isso, em Helsinki são quase 3. Então é isso aí, força na peruca. Que hoje o dia promete. Então, eu vou falar inglês também porque nós temos algumas mensagens, sabe? Como pessoas que não são do Brasil, ou que não falam inglês, ou que não falam português. E eles não entendem o que está acontecendo no vídeo. Eles veem que é algo legal ou engraçado, mas eles querem saber exatamente o que está acontecendo. Então, vamos tentar alternar. Às vezes eu falo inglês e Andressa é português, às vezes ela fala inglês e eu falo português. Então, vamos tentar fazer coisas em ambos os idiomas e então todos podem seguir isso, sabe? Eu acho que tudo vai ser mais fácil para todos. Então, esses vídeos são sobre a nossa rotina, a nossa rotina regular. Porque nós queremos se conectar com a nossa família e também nossos amigos do Brasil. É por isso que nós começamos a fazer tudo em português. Então, isso é basicamente sobre tudo que nós fazemos, sabe? Na nossa rotina regular. E nós mostramos as viagens que temos, mostramos os congressos, mostramos os dias normais da nossa vida. Como ir para a gym, rehearsar, ir para a supermercada. Então, nós vamos fazer coisas normais para uma vida normal, sabe? Mesmo que a vida não é tão normal. Mas é só para fazer elas mais conectadas com nós. E muitas vezes nós queremos falar em Skype e a diferença de tempo é muito grande. Então, quando é tarde, no Brasil, é como a dawn. E quando eles estão se sentindo, é tarde para nós. Então, assim, eles podem sentir mais que eles são parte da nossa vida, sabe? Como eles já estavam quando vivemos em Brasil. Então, isso é tudo que esses vídeos são sobre. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos fazer o nosso melhor para falar ambos os idiomas. Nós nos acordamos hoje em 4. Em 4.15 da manhã, nós saímos. Agora, nós estamos em Croacia já. E isso é quase 2.00 p.m. Mas nós nos recordamos 1 hora, o tempo. Então, hoje vai ser um dia muito difícil. E provavelmente nós vamos permanecer mais de 24 horas por semana. Então, isso é como a parte da vida difícil de ser um dançador, sabe? Porque às vezes você não pode restar. Nós só vimos por 5 noites em que não dormimos na Rússia. Nós dormimos 2 noites em Helsinki. E agora nós estamos vindo novamente por 3 noites com não dormido. Como, de novo. Sim, nós estamos muito animados, mas nós realmente queremos ver esse evento. É a nossa primeira vez aqui, a nossa primeira vez em Croacia. É a nossa primeira vez nos dias de São Paulo e Central. É um evento misturado com o pizomba e a bachata. Então, nós estamos muito animados por ser parte disso. E por representar o ZOOC brasileiro, entre as outras danças e as outras artes. Então, é isso aí, galera. A gente vai agora partir para o nosso último voo aqui para outra cidade, dentro da Croácia mesmo. E chegando lá, aula direto. E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! Com certeza Onde o dia passou O meu alívio nasceu Onde o rostro e o meu sonho Não dá mais pra te guardar Se não te sobrar Onde o dia passou a ser Todas as horas me vejo Falando em você Seguimos estar no pé Vem também o fim de dizer Onde o dia passou Deixamos em você Nos abraços para sempre Enfim immer Taurando em você Vem também o fim de dizer O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?